DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. E fim de semana chegou, eu vou sair para beber. Ligar meu paredão só pra ver rabadecer. Festinha tá rolando só pras novinhas a beca. E o pai aumenta o som, elas vão jogando com a tcheca. Festinha tá rolando só pras novinhas a beca. E o pai aumenta o som, elas vão jogando com a tcheca. Parece que nem fala, parece que dá ideia. Tô vindo conquistador, conquista eu e minha xereca. Nem põe o ouvido, já tá me sentando a peça. Nem põe o ouvido, já tá me sentando a peça. E só cateca, 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 boca checa. E só cateca. E só cateca, 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 boca checa. E só cateca, assim, assim, ó. E só cateca, 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 boca checa. E só cateca, cateca, boca checa. E só cateca, 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 boca checa. E só cateca, assim, assim, ó. DJ Júnior, Celta Beat Paredão, Raimundo, Mesquita Tocando o Barão com força Bora João Paulo, divulgações Oriuri, CD Israel, CD Magné, CD De Pés da Branca Bora, Nil, CD Estouro o Barão, aí meu filho Sansão do Paredão Estourou o Barão Repertório novo, mais uma pegada do meu forró de barão Bora, meu patrão, Caio Dami Bora, Nil, CD De Rússia Ponto o Barão, mais cabeçado Sapada Paga de santinha, mais rocha da cachorrada Não quer compromisso, só quer dar uma sentada E você sabe como faz Tentando um gostoso, você viciou o pai Ficada sentada que eu tô querendo mais Gostou Lembrar daquela boa ideia que eu te dei Que era pra gente se envolver sem sentimento Você gamou, aí não rola, eu te falei Pra não se apegar com coisas de momento Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Cantinho do céu Ponto o som, automotivo Bora, expedi, divulgação Bora, Gustavo, Serrano Bora, Ravel, CD Estourou o Barão Safada Paga de santinha, mais rocha da cachorrada Não quer compromisso, só quer dar uma sentada E você sabe como faz Tentando um gostoso, você viciou o pai Ficada sentada que eu tô querendo mais Gostou Lembrar daquela boa ideia que eu te dei Que era pra gente se envolver sem sentimento Você gamou, aí não rola, eu te falei Pra não se apegar com coisas de momento Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Mateusine, que chata, estoura o Barão, hein, meu filho Bora, Robertinho, Lutriu, Barão Sê Bora, Freada, Amília, Sansão, do Faredão Vamos, minha dia, estourou DJ Artes de Aracati DJ Renan do Mix de Piauí Faredão da Alegria, estourou no fim Bota o Barão, vasca a mesa e a R.D. Fax, 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 fax E tá apaixonado, babaca, tá apaixonado, babaca fica cinco minutinhos no celular dela que tá E tá apaixonado, babaca, tá apaixonado, babaca fica cinco minutinhos no celular dela que tá E ela já falou e mandou espanar E ela já falou e mandou espanar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu e agora vai te vingar Cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu e agora vai te... Vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar E tá apaixonado, babaca, tá apaixonado, babaca fica cinco minutinhos no celular dela que tá Cinco minutinhos no celular dela que tá Tá apaixonado, babaca, tá apaixonado, babaca fica cinco minutinhos no celular dela que tá Cinco minutinhos no celular dela E ela já falou e mandou espanar E ela já falou e mandou espanar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu e agora vai te vingar Cansou de ser enganada e agora vai enganar E o namorado traiu e agora vai te vingar Vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Vai甚麼, vai chifrar, vai chifrar jifrar, vai chifrar, vai chifrar Essa vai tocar na paretinha do grau em Caxias, Piauí Ora já que ela é dança, a loja que me fecha, estourou, caiu da menina Que é o barão, mas sou Rosê do Brasil Tu quer ficar com o velhão, a conversa é simplesinha Quer ficar com o RD, conversa é simplesinha É só linguadão, linguadinha É só língua na xereca que ela fica molhadinha Só linguadão e linguadinha É só língua na xereca que ela fica molhadinha Quer ficar com o RD, conversa é simplesinha Tira a salsinha, ele faz a lindinha Tira a salsinha, ele faz a lindinha É só língua, é só língua, é língua, é língua, vem É para o xereca, você filó, vai cê É só língua, é língua, é língua, é língua, é língua Tu quer ficar com o veião A conversa é simplesinha Quer ficar com o RD A conversa é simplesinha Só linguadão e linguadinha, é só língua na xereca que ela fica molhadinha Só linguadão e linguadinha, é só língua na xereca que ela fica molhadinha Fica com ele, é pia, com essa zentinha, tira a salsinha, ele bate a lindinha Tira a salsinha, ele bate a lindinha, é só língua, é só língua, é pia Fica com ele, é só língua, 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 é só Parceiro é Bertone do gol, tá bom gosto, tá comigo Bora, vim divulgações Jontão divulgação, tipo um ser divulgação E teatro divulgação Bora, Valério, para o Valdão Silva, a galera da Vale comigo Adelante divulgações de Gilson Lima de Palhã Bora, João Lucas, rol divulgações Mungindo, tá, vai comigo Olha o meu forró de varão ao vivação E essa aqui eu desafiei o rei do pop pra cantar comigo Estourou, bota pras cabeças de Deus E não é rave nem mandeira, é som de maloqueiro Olha, chamei o rei do pop pra dançar, foi um piseiro Não é rave nem mandeira, é som de maloqueiro Olha, chamei o rei do pop pra dançar, foi um piseiro E, everybody got it E, everybody got it E, everybody got it Everybody got it Everybody got it Everybody got it Bora, bota, say it again We don't need a guitar Bora, bota, say it again We don't need a guitar Bora, meu parceiro Erickson Teclas Bora, Zezinho Teclas Marinho do La Barranca Comigo aguiar produção de Saúdo Bouté Bora, Zé Caraba Estourado, forró E não é rave nem mandeira, é som de maloqueiro Olha, chamei o rei do pop pra dançar, foi um piseiro E não é rave nem mandeira, é som de maloqueiro Chamei o rei do pop pra dançar, foi um piseiro Quem gosta dessa aqui é meu Lorde Pastelzino Zabon Bora, como é que dá? Bora, Sansão do Paredão Bora, Vânia Dias Bora, John, John, divulgações De Tiago, divulgações Bora, Vim, divulgações De DJ Arte, Aracati DJ Reinaldo, Mix de Piauí Paredão da Alegria Caio da Mídia e Dei Viu, CD de Rússia Repertório novo, mais uma pegada do meu forró de barão O mais forrosê do Brasil Bora, boy, magia Comigo, bora, depós Bebida, São Mateus E MS, Marmitari Olha, não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Cê é tipo quando vai em casa é gostosinha Na rua passa vergonha Na rua passa vergonha Restaurante do Galeguiu Em Beberigo estourou, meu irmão Bora, John Lucas, de Palha, bora, Gilson Estoura o barão, aí Bota pra cabeça, R.D. Olha, não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Cê é tipo quando vai em casa é gostosinha Na rua passa vergonha Na rua passa vergonha Zenaide Rodrigues, a rainha dos paredões Bora, Meriva estressada comigo Janaí, o Sutanque, bola, não Bora, DJ, Juninho, Celta, 20 comigo Paredão, Raimundo, Pesquita João Paulo, divulgações Bora, quiosso, 40 graus Um ponto, um som, automotivo, Rio de Janeiro Estourou, aí, Raimundo Repertório novo a ninguém que não gosta do amor de raparim Bora, Zé Garapa, comigo Estoura o barão, aí, meu rei Fui amado e não me vi E agora estou a ti Estou sofrendo, estou chorando Sem perguntar em dormir Mando mensagens a mim Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal E da chassa vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Bora, John, John, divulgação Bora, John, divulgação Espreta a mim Bora, boy, magia Posso bebida, São Mateus Fui amar quem não te viu E agora estou aqui Tô sofrendo e tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens a mim Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal E cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eita, que essa aqui Especialmente meu amigo Zé Gará Bora, boy, magia Bora, Jeanzinho CD Luciano CD Caio, Damir Devin CD Meu patrão Bora, Jaque Elegância Loja que me vem MS Marmin Daria Melhor de Rússia Show Show Repertório novo aí Mais uma na pegada Do meu forró de barão Bora, João Paulo Divulgações Meu parceiro Engenheiro Flávia E já aprendi A te esquecer Agora vi que eu tô fazendo Faltar Tudo que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou Medendo pé Sabe como é Acho que não Tá aí A diferença é de menina Pra mulher Sabe como é Acho que não Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui E quando você não quer Se arrumpe Vé, tá achando de amor Tá aí A diferença é de menina Pra mulher Sabe como é Acho que não Tá aí A diferença é de menina Pra mulher Sabe como é Achou que não Tá aí A diferença é de menina Pra mulher Sabe como é O trio baguncei Bora Bora Nilo CD Bora Caiu da mídia E teve o CD Estouro o barão Estouro o barão Tava cantando Tava cantando de galo Mas sua voz Ficou fraca Depois que tomou A surra De chicote De chibata Quem rugia Igual o leão Tá meando Igual a gata Só pra você Aprender Como é Que se Maltrata É taca É taca É taca Segura Que lá vai Taca É taca Segura Que lá vai Taca E cê taca Taca Segura Que lá vai Bora engenheiro, bora engenheiro, bora paredão Raimundo Mesquim Tava cantando de galo, mas sua voz ficou fraca Depois que tomou a surra de chicote e de chibata Quem rugia igual leão, tá me ando igual a gata Só pra você aprender como é que se maltrata É taca, é taca, é taca, segura que lá vai taca É taca, é taca, é taca, segura que lá vai taca Taca, 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 segura que lá vai taca É taca, segura que lá vai taca Só vai tocar no paredão Raimundo Mesquim Bora Janaís, o tanque boladão comigo Bora Yuri, Cedês, Israel, divulgações Tem que respeitar a pegada do barão, é só no taca, meu velho Bota aí pros rastinjeiros, bora e amém Estourou o homem da senha E essa aqui vai tocar na Vale FM, morada nova Bora Wellington, Silva, bora Valera Galera da Vale comigo Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente o fim de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não te esqueço, meu amigo Eu vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Seria um super recaída E meu super poder É correr atrás de ti Só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E meu super poder É correr atrás de ti Só ferra com a minha vida Garçom traz outra criptonita Grava aí Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente o fim de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não, eu não Eu não te esqueço, meu amigo Eu vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Seria um super recaída E meu super poder É correr atrás de ti Só ferra com a minha vida Garçom traz outra criptonita Bora meu patrão Michel Barbeiro Eliane Cantuário Minha dentista estourou comigo Depósito, bebida São Mateus GMS Marmitari GMS Marmitari